E aí galera, aqui Michael Masque, ou Máscara! Atenção Jaraguá do Sul, é! Vou estar aí com vocês dia 15 de abril, às 10h30 da manhã. Vamos lá, vamos sacudir a galera na feira livre! Sim, na segunda-feira de negócios e foodtruck. Vai ser demais! Leve toda a família ou alguém me segure!